No oitavo ano do ensino fundamental, a faixa etária média é de 13 anos de idade. Momento de transição entre a infância e a vida adulta. Como forma de prevenção à gravidez na adolescência, a escola desenvolveu um projeto que envolve informação na sala de aula e também experiência prática. No laboratório, cada adolescente ganhou um pintinho recém-nascido para cuidar. Daí o nome, Pio Dacinho de Minho. Esse projeto veio, na verdade, para demonstrar para os alunos o perigo de uma gravidez na adolescência. E o que seria a questão da responsabilidade de ser um pai fora de hora. Alguns alunos formaram casais e dividiram as tarefas, mas outros foram pais solteiros e tiveram que se desdobrar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Ao todo, o projeto Pio Dacinho de Minho teve a duração de 18 dias, tempo suficiente para que os adolescentes sentissem na pele o tamanho da responsabilidade. Com esse projeto a gente aprende bastante sobre prevenir a gravidez na adolescência, que tem que ter bastante responsabilidade para cuidar, principalmente de uma criança, porque até do pintinho já é difícil, e quem dirá de uma criança? O Natan teve que aprender a lidar também com o luto. Eu estava me acostumando com ele já, só que daí, do dia para a noite, ele veio a falecer. Eu nem fui a última pessoa a tocar nele, porque eu tinha deixado ele em um lugar, e depois colocaram em outro, e eu não sei como que foi. E é isso, foi triste. Independente do resultado, o que fica é o impacto que uma gravidez nessa fase da vida pode ter no futuro. E ali os alunos têm a experiência de valorizar os pais deles, de valorizar a vida, e conhecer não somente o corpo deles, que é o conteúdo de reprodução humana, que eles trabalhem em ciências, mas também conhecer e respeitar os seus limites. Numa forma de saber que agora ainda não é o momento de ser pai, de ser mãe. O projeto já está na quarta edição, e apesar das dificuldades, tem sempre alguns alunos que decidem adotar os pintinhos. É uma tristeza no dia que eles têm que entregar os pintinhos. Alguns querem até levar os pintinhos para casa, e outros não tem como. Aí nós levamos para a chácara de uma professora, nossa colega aqui de trabalho, e nós levamos para lá. E outros levam para casa mesmo.